Anote na sua agenda. A partir desta quinta-feira você tem encontro marcado com a cultura paraense no evento mais importante do ano. Entre as atrações desta etapa do projeto Orgulho de Ser do Pará está o tinga, a sensação dos bois de máscaras que vem lá da terra do caranguejo, São Caetano de Odivelas. O primeiro cortejo do Boitinga foi em 1937. Seu Zé do Lodge tem 84 anos e desde moleque vive entre cabeçudos, buchudos e pierros. Aos 12 anos viu o pai e outros pescadores criarem a festa. Estava tudo lá bebendo, ficando o final de que saia do bairro todo na canoa e disse, fazer o bairro de Roma, colocar um bairro em São Caetano quando chegar. Lucival é daqueles que a gente pode chamar de zeloso pelo boi. Todos os anos fica responsável pela manutenção e reforma da principal atração. A estrutura toda do corpo dele é vara, só a cabeça no caso, que aqui, hoje no caso só é a parte do chifre que é original, desde o primeiro ano que saiu, mas o restante todo ano é muda. Música, dança, artesanato e muito mais até domingo, dia 25, na Feira Cultural Pará de Todas as Cores, Todas as Crenças, no estacionamento do Shopping Boulevard em Belém. E o melhor, a entrada é franca. Esse espaço é no G2 do Shopping, a entrada é franca. Nessa área nós vamos ter estandes, áreas específicas, exatamente falando de cada tema. São seis temas que abordam a cultura e a riqueza do Estado. Música, dança, artesanato e muito mais até domingo. Música, dança, artesanato e muito mais até domingo. Música, dança, artesanato e muito mais até domingo. Obrigado.